Então, o problema é que as pessoas acreditam que o sucesso é assim, ó. Ah, eu quero emagrecer, quero passar no concurso, quero fazer dinheiro, quero viver de coach, quero ter uma vida fora da média. Que elas vão simplesmente começar e a jornada vai caminhando, 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 até elas conquistarem aquilo que elas querem pra vida delas. Elas acham que é assim que é a jornada de sucesso. Só que a jornada de sucesso, ela não é assim. A jornada de sucesso é o contrário disso. Ela começa, muitas vezes piora um pouquinho no começo, depois continua e aí tem uma queda novamente. E aí depois ela vai mais um pouquinho e ela cai. Só que quando ela cai aqui, ela já não cai mais aonde ela tava antes. Ela cai menos. E aí ela continua até que um dia, finalmente, ela chega onde ela queria e tem aquela vitória que ela tanto desejava. O problema é que aqui, ó, exatamente na hora que cai, é no vale, é lá no vale em que as pessoas desistem. É aqui, nesses pontos, que vai diferenciar quem vai ficar pela jornada e quem vai continuar e vai chegar lá. Continua até você chegar. Tchau.